Boa tarde, pessoal. Quem fala é Anderson, da Universidade Federal de Mato Grosso. Quero dar uma boa-vinda a todos a nosso evento, o FMT de Portas Abertas. Esse evento que está sendo realizado pela segunda vez, de forma virtual, devido a toda essa novidade que a gente tem aí com a pandemia. Então, o FMT Portas Abertas é um evento que pretende aproximar a universidade da comunidade em geral, das escolas e estudantes, escolas, professores e estudantes do ensino básico, e também os estudantes que estão ingressando na Universidade Federal de Mato Grosso. Esse evento, de forma virtual, nos permite também estar em locais que a gente nem imaginava que poderia chegar. Hoje, está participando desse evento. 41 municípios do estado de Mato Grosso, além de pessoas do estado do Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Então, apesar de a gente ter um evento, a FMT Portas Abertas, onde as pessoas não podem estar dentro da instituição, a instituição consegue chegar a outros estados e municípios que é onde ela não tem a sua sede. Esse evento, ele é promovido pelo projeto Ciência, Tecnologia e Sociedade, no qual atualmente eu coordeno, mas ele só foi possível graças à parceria e apoio de toda a comunidade acadêmica da UFMT. Nesse evento, nós temos 182 palestrantes, entre 23 palestras, 13 oficinas e 21 rodas de conversa. E isso tem professores da UFMT, alunos da UFMT, técnicos administrativos, bem como professores de outras instituições, como professores do UFMT e da Rede Estadual de Ensino. Então, eu quero passar a palavra aqui, que esse evento, ele foi construído por muitas mãos, muitas pessoas estão envolvidas, algumas vão estar aparecendo aí para vocês, durante esses dois dias de evento, mas muitos também estão nos bastidores. Quero agradecer aqui a todos os monitores de sala, que vão estar aí nas suas casas, fazendo as transmissões para vocês. E quero passar a palavra agora para as minhas colegas do interior, Yolanda, do Campus Sinop, e Kelly, do Campus Araguaia. É para eu falar? Começar? Pode falar. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, falando em nome do Campus Sinop. Eu sou Yolanda, do Campus Sinop. E, juntamente com toda essa equipe, organizamos esse evento. O Campus Sinop é uma alegria para nós estarmos aqui, juntos, todos os campos da UFMT, porque o Campus Sinop fazia esse evento, o UFMT de Portas Abertas, de forma presencial, desde o ano 2016, quando o campus fez 10 anos. e, para a nossa alegria, esse ano, a gente está podendo fazer, junto, todos juntos, a UFMT é uma só, e a gente está emocionado mesmo com a presença de todos. Muito obrigada e que sucesso para todos nós. Obrigado, Yolanda. Foi muito importante a ajuda de vocês, de Sinop para a gente conseguir realizar esse evento. Obrigada. Vocês adastraram a causa, e fizeram com que esse evento fosse grandioso do jeito que está sendo. Muito obrigado. Obrigada. Kelly. Olá, boa tarde. Boa tarde à comunidade, ao nosso magnífico reitor, ao Anderson, que coordenou grandiosamente este evento. Então, sejam todos bem-vindos ao UFMT Portas Abertas. Eu sou a Kelly, gerente de pesquisa e pós-graduação aqui do Campus Universitário do Araguaia. E este evento, nós teremos dois dias de integração e ensino-comunidade. E esse evento, ele vai aumentar ainda mais o nosso vínculo. E o vínculo é algo que fortalece, que contribui, que aumenta, que melhora. Então, a UFMT e o Campus Universitário do Araguaia aqui na região, nós temos a responsabilidade do ensino perante a sociedade. E o retorno da nossa instituição de ensino é o desenvolvimento político e social. Então, hoje e amanhã serão exibidos vídeos desvelando o tripé da Universidade Federal do Mato Grosso, do Campus Universitário do Araguaia e dos demais campos da instituição. Então, todos poderão conhecer os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, as estruturas desses cursos, os laboratórios de ensino, de pesquisa, de inovação, as atividades de pesquisa e extensão que vêm sendo desenvolvidas. Então, é um aspecto muito interessante que a comunidade poderá reconhecer a locação dos nossos egressos, os egressos da UFMT. Então, nas rodas de conversa, será possível a comunidade ter acesso e ver como está sendo a nossa entrega, dos nossos egressos à comunidade. Então, convido a todos a participarem, verem a nossa programação, está muito boa, de fato. E um aspecto bem interessante é que esse evento, além de divulgar e chamar a comunidade para ingressar na nossa instituição de ensino superior, ele é voltado aos colegas da rede estadual de ensino. Então, não só a mais do Mato Grosso, como falou o Anderson, nós temos vários estados agregados nesse evento. Então, haverão várias oficinas para potencializar o ensino remoto na rede estadual de ensino. E aproveito aqui para lembrar que a UFMT está com o edital de matrículas aberto. Então, convido a todos a conhecerem os nossos cursos de graduação, de pós-graduação. E venham, matriculem-se, vejam para a UFMT que a entrega será, a entrega de qualidade é garantida. Então, desejo a todos um evento muito proveitoso. Obrigada. Eu que agradeço, Kelly. Obrigada pela ajuda que você deu aí para a gente no campus da Araguaia. Foi muito importante isso, essa integração. A gente, cada um no seu campus trabalhando de uma forma e agora a gente passou até a se conhecer, né? E foi muito importante tudo o que vocês fizeram aí para que esse evento ocorresse. Aqui fica o meu agradecimento meu e de toda a equipe do projeto que está encabeçando. Tá bom? Bem, gente, além da Kelly e da Yolanda, a Kelly representando o campus Araguaia e a Yolanda representando o campus Sinop, nós tivemos também a ajuda do Gabriel, que é o gerente de ensino do campus Varzegrande, que ele não pôde estar aqui agora, e da Sandra, que é a coordenadora de extensão da Proreitoria de Ensino de... A Proreitoria... Nossa, me fugiu o nome. Eu procedo. Bem, esse evento, ele faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é... Esse nosso projeto faz parte também da SNCT. toda a programação também foi pensada de fazer parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Espero que todos tenham aí um ótimo evento, que possam aproveitar. Mesmo após o evento, a gente vai estar disponibilizando todo o conteúdo, o que vai estar sendo transmitido nesses dois dias no YouTube. Para a construção desse evento, nós fizemos uma sondagem com professores da rede básica de ensino, pedindo que eles enviassem temas, então muitas palestras e oficinas que estão sendo realizadas hoje e amanhã são para atender algumas necessidades que os professores levantaram, nesse tempo, principalmente de realização de ensino remoto. Então nós temos três oficinas que tratam desse tema e outros temas que foram solicitados pelos professores. E além disso, nós vamos ter as rodas de conversa com os cursos de graduação, com projetos. Após a abertura, nós teremos aí a apresentação dos campos, teremos aí a apresentação das principais reitorias da instituição. Então, espero que todos possam aproveitar esse evento. Problemas podem acontecer com a internet, ainda mais que muitos professores estão transmitindo na sua própria casa, mas a gente vai tentar minimizar isso durante esses dois dias. Só um recado, toda a presença no evento é registrada pelo próprio sistema que vocês estão acessando agora para assistir o evento e os certificados de participação também estarão disponíveis após a finalização do evento para aqueles que participarem os dois dias. Agora, eu passo a palavra ao nosso magnífico reitor, professor Evandro, para fazer a nossa palestra de abertura. Boa tarde, Anderson. Todos me ouvem? Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Kelly, Yolanda, que representam aqui todos aqueles que se dedicaram para que esse evento pudesse acontecer. no momento de extrema tristeza também, passamos de 500 mil mortes, meio milhão de brasileiros que morreram com acometimento da Covid-19. Então, é um momento que não podemos esquecer, esse momento singular dessa pandemia em que todo mundo passa, em especial o Brasil. Se de um lado temos essa notícia triste de outro, temos também a notícia de que o FMT não para, seja no ensino, seja na pesquisa, na extensão, seja na forma remota, seja utilizando tecnologia de informação e comunicação, damos o prosseguimento com vários programas de extensão, com a ajuda também da Pró-Reitoria de Extensão, o FMT de portas abertas, como colocou o Anderson e todos aqueles que me antecederam, na qual eu parabenizo pelo evento. Um evento extremamente relevante para a aproximação da UFMT junto à sociedade, para a gente poder fazer essa interlocução e essa interlocução nos leva a alguns caminhos no mínimo interessantes. Primeiro, porque quebra-se uma certa barreira que muitos têm, eu pelo menos tinha quando criança, de ver a UFMT como algo possível, algo mais do que um sonho, mas aquilo que pudesse se transformar em realidade. Então, essa aproximação da UFMT da rede básica de ensino, dos profissionais da escola de educação básica, estudantes, técnicos, nos aproxima significativamente de todo esse contexto social que vivemos e principalmente no aspecto do que a UFMT pode oferecer e mais que isso, o que a UFMT pode aprender com os profissionais, estudantes e técnicos da rede básica. E com isso, é necessariamente uma atividade de extensão. E essa atividade de extensão, ela pode sugerir algumas perguntas, algumas questões, algumas diretrizes, que vai também estimular, por exemplo, a pesquisa, a pesquisa junto com a rede básica de ensino e com toda a sociedade. Essa pesquisa vai gerar conhecimento e vai trazer para dentro da UFMT e para toda a sociedade também conhecimento gerados nessa pesquisa, alimentando o ensino e devolvendo para a sociedade novamente na forma de extensão e fazendo assim o ensino, a pesquisa e extensão de forma, de fato, indissociável. Então, aqui eu quero dizer que eu tenho a honra de fazer a abertura desse evento, desejar a todos um profícuo evento, que embora não podemos estar juntos, um café, um coffee break, trocando, dialogando nos bastidores, depois das palestras, dos seminários, mas podemos, utilizando tecnologia de informação e comunicação, nos comunicar, perguntar, gerar um processo de diferenças, plural, uma dialética para que a partir dessas diferenças possamos avançar e gerar também novos conhecimentos. Então, bem-vindo ao evento da UFMT, uma universidade que pelo próprio nome, pensando etimologicamente, o nome universidade já diz tudo, o ambiente da diversidade, da pluralidade, casa do saber, casa onde podemos construir mais do que o conhecimento, mas podemos construir uma sociedade justa, buscar o desenvolvimento científico, tecnológico e humano. E principalmente num contexto desse de pandemia, onde temos a boa notícia, como, por exemplo, uma universidade, universidade do Rio de Janeiro, que fez proposições de pesquisa na área de vacinas e hoje temos lá uma vacina já validada que encaminha-se para uma possível produção. Então, a universidade é esse universo de conhecimento, de prática, de saberes, não apenas científicos, mas também populares e precisamos ter esse relacionamento com a sociedade, com os alunos, com os técnicos e professores da rede básica para que a gente possa avançar com mais velocidade. Então, desejo a todos aqui um excelente e profícuo evento. Obrigado, Anderson. Era para abrir uma coisa, eu abri outra. Tem tempo. Hã? Tem tempo. Vamos lá. Como é que está, se tem alguma interação do pessoal, essa parte de tecnologia a gente fica meio perdida, Vai, tanto link para abrir. Todos nós aprendendo, né? Isso aí. Aqui a gente tem algumas pessoas comentando, né, que é a relação da proximidade, né, da UFMT com a comunidade, que isso é muito importante, né? Eu gostaria que o nosso reitor falasse sobre isso, né, como que a UFMT, né, se aproxima, né, da comunidade, além desse evento. Primeiro, é salientar que, quando a gente coloca a UFMT portas abertas, a gente tem que trabalhar insistentemente, né, a UFMT precisa trabalhar insistentemente, para que um tema como esse, ele soe como um pleonasmo, né, como subir para cima, descer para baixo, porque a UFMT, necessariamente, ela iniciou o seu processo, desde a sua criação, portas abertas para a sociedade, principalmente na relação, por exemplo, com a extensão. Eu mesmo, além de, é claro, ter pessoas conhecidas, parentes, que trabalhavam na UFMT, a UFMT a gente conhecia, para pessoas da minha idade, à época, né, criança, principalmente, para as atividades esportivas, era um, vamos dizer assim, uma atividade, UFMT, portas abertas para as crianças, né, vir para praticar o desporto, algum esporte, alguma atividade, principalmente atividades físicas, né, além, é claro, do teatro e de outros espaços que a universidade, que a comunidade, né, de Cuiabá, principalmente, utilizava o campus. Então, era um ambiente onde muitas famílias vinham com as suas crianças para andar de bicicleta, de patins, apenas para ficar sentado na grama, fazer um piquenique, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a história da UFMT, ela é portas abertas. A UFMT, né, até a década de 90, não tinha aquelas grades, aqueles muros, né, que separavam a UFMT, dos bairros, dos entornos, do entorno da UFMT, como Boa Esperança, Jardim das Américas, e outros bairros. Então, a UFMT, até pouco tempo, ela estava literalmente, né, e fisicamente, né, aberta. E aí, com o advento, né, do progresso e da ocupação, dos espaços, né, e aí, com o avanço também das questões da violência, de furto, a UFMT começou a colocar grades, a colocar alguns pontos de restrições, né, mas essa restrição, é apenas no seu entorno, mas o portão, os portões da UFMT, estão sempre abertos. E mais que isso, a UFMT de portas abertas, como eu disse, colocando-se como um pleonasmo, ela precisa, a cada vez mais, romper qualquer barreira com a sociedade, seja com o setor produtivo, seja com os movimentos sociais, seja com o setor bancário, seja com o MST, por exemplo. Isso porque a UFMT, ela não tem, nem na sua concepção etimológica, a palavra sectarismo. Então, a UFMT, ela foi criada com o objetivo de desenvolvimento científico, técnico, social, humano, cultural, artístico, para toda a região. Então, ela tem um objetivo de ser criada para o desenvolvimento regional. E, nesse contexto, uma ação como a UFMT, junto ao ensino, principalmente, a rede básica de ensino, as escolas públicas, privadas, é um movimento fundamental, principalmente, para criar possibilidades, sonhos e até identidade daquelas crianças, jovens e adultos da rede básica de ensino, para que eles possam vir para a UFMT. E aí, a UFMT tem diversos programas, seja o programa dos cursos de graduação, que a gente tem o ingresso através do SISU, só que, além do SISU, esse ano, nós fomos fazer dois editais de transferência e de absorção de vagas que estão remanescentes na UFMT, que, por um motivo ou outro, principalmente, no advento da pandemia, o ano passado, nós deixamos de ocupar mais de mil vagas. Então, precisamos fazer um edital chamando toda essa comunidade de Mato Grosso, do Brasil, para que possa participar desses editais e preencher essas vagas na UFMT. além da atividade de ensino de graduação, a UFMT também tem uma requalificação através dos programas de Lato Senso, ensino de pós-graduação na forma Lato Senso, mais conhecido como especializações. Além da especialização, nós temos uma outra pós-graduação, mais, de um assunto mais delineado, delimitado, estrito, que é a pós-graduação estrito senso nos programas de mestrado e doutorado, onde na área de educação, a UFMT é conceito 5 CAPES e tem desenvolvido trabalhos de vanguarda, de retaguarda, que ajuda não apenas a região, mas todo o estado, toda a região norte, envolvido em programas de rede, formando mestres, doutores, por exemplo, na rede de REAMEC, uma área mais próxima aqui do nosso professor Anderson. Além disso, nós temos várias atividades culturais, artísticas. A UFMT tem orquestra, até pouco tempo atrás, a única orquestra de Mato Grosso, tocada aqui, principalmente pela PROCEV, pela nossa Pró-Reitoria de Extensão, Cultura, Vivência, onde ali nós temos o maestro Fabrício Carvalho, maestro da orquestra, que conduz a orquestra com todo o zelo, com todo o apreço. E, além da orquestra, nós temos também programas de extensão, que é conduzido, por exemplo, por professores da Faculdade de Comunicação e Arte, o professor Oliver Yatsugaf, um dos principais professores que desenvolve atividade artística cultural, onde nessa atividade é ministrado aulas de músicas em curso de extensão para a comunidade, onde temos aproximadamente por ano 380, 400 estudantes aprendendo a tocar um violino, violoncelo ou outro instrumento, principalmente da música erodita, que a gente chama de clássica. Não obstante, também a universidade desenvolve culturas populares, instrumentos populares, como a aula de viola de coxo, o professor Abel recentemente terminou um doutorado, também desenvolve projetos, programas para o desenvolvimento e principalmente para a publicização da cultura, da região, através da viola de coxo. Ele popularizou a viola de coxo não só apenas aqui no Brasil, mas no mundo. Então, a universidade vem desenvolvendo várias atividades. Eu digo que a Universidade Federal de Mato Grosso, assim como várias universidades públicas do Brasil, fazem muito e fazem pouca propaganda. Então, uma forma da gente fazer muito e propaganda ao mesmo tempo é através da extensão como esse programa aqui da UFMT Portas Abertas, onde a UFMT ao mesmo tempo que compartilha toda a sua vivência, todas as suas áreas, que vai lá desde a Faculdade de Comunicação e Arte, Linguagem, a área de Ciência, Sociais Aplicada, a área de Filosofia, Ciências Sociais e Humanas de uma forma geral, as áreas das Agrárias, Veterinária, Agronomia, Azotecnia, Engenharia Florestal, Educação Física, temos as áreas também das Engenharias, das Ciências Naturais, Física, Química, Biologia, a Maestria das Ciências, Matemática, Estatística, e aí passando também pelas áreas da Computação, da Saúde, do Direito. Bom, enfim, é uma universidade de áreas de conhecimento onde a gente possa compartilhar cada uma dessas, permitir que cada estudante, professor, técnico da rede básica possa ter esse contato e assim vir para o FMT, seja como estudante, seja como parceiro, seja como estudante de pós-graduação, Lato Senso, Estrito Senso, seja em parceiros na área de extensão e da pesquisa. Então, fico muito feliz aqui, Anderson, pelo convite em falar um pouquinho daqui da UFMT e dizer que estamos ansiosos para, além desse programa UFMT de Portas Abertas, poder receber cada um de vocês aqui. Obrigado, um grande abraço. Bem, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui que acho que ela é bem interessante, professor. é que diz respeito a quais são os desafios que a UFMT ela tem em relação ao retorno pós-pandemia. O grande desafio que eu vejo da UFMT a gente já está superando como um programa como esse, que é trazer toda a sociedade para dentro da UFMT e inserir a UFMT dentro de toda a sociedade indistintamente. E aí, desenvolvendo pesquisa, levando conhecimento, compartilhando através da extensão e trazendo os conhecimentos da pesquisa e conhecimentos populares, práticas e saberes para dentro da UFMT e compartilhando com os estudantes. Esse é um desafio em diria hercúleo, diria atlético. Agora, em relação à pandemia, o ano passado, em 2020, a gente fez a paralisação das atividades presenciais, iniciamos o processo de atividades remotas, fizemos um ensaio com as disciplinas, fazendo treinamento com estudantes, professores e a partir daí iniciamos um semestre experimental o ano passado e agora estamos no semestre 2020-2, iniciando o semestre 2020-2. Iniciaremos o 2021-1 em outubro. Há uma possibilidade de volta da pandemia, mas essa possibilidade ela depende principalmente da segurança e da saúde de cada pessoa aqui da UFMT. Nós já tivemos um encaminhamento por exemplo aqui na Prefeitura de Cuiabá a possibilidade da vacinação de todos os profissionais da área da educação. Aqui na Universidade Federal de Mato Grosso fizemos um comunicado em tempo recorde de mais de 3 mil servidores entre técnicos, professores, terceirizados, todos rapidamente responderam e acredito que para não dizer todos uma grande maioria já receberam a primeira dose da vacina. Esse foi um passo importante. O segundo passo é receber a segunda dose. terceiro passo é buscar que cada estudante da UFMT também seja vacinado. Esse será um ambiente ideal para a volta às aulas, a volta à aula presencial. E é claro que nesse desafio das voltas às aulas, a UFMT tem um comitê que é o Comitê de Prevenção à Covid, Prevenção e Combate à Covid, que a gente criou lá no início, na verdade, esse comitê veio de um diálogo lá no mês de janeiro com os diretores das faculdades da saúde, medicina, enfermagem, nutrição, saúde coletiva, daqui do interior, onde a gente dialogou no sentido de se a pandemia chegar, o que a gente vai fazer. E aí, pensando nesse planejamento, colocou-se a possibilidade de a gente criar um comitê de prevenção e combate e logo que foi noticiado que a Covid-19 já tinha sido, já tinha atravessado o Atlântico e já tínhamos brasileiros acometido por essa doença, nós imediatamente começamos o processo de criação desse comitê de prevenção e combate à Covid, que é multidisciplinar, pessoas da antropologia, da geografia e das áreas da saúde, propriamente dita, e junto com o hospital Júlio Miller, que também tem um comitê de prevenção e combate à Covid, iniciamos os diálogos para definir alguns protocolos e dos quais um dos protocolos feitos, há pouco tempo até, é o protocolo que coloca principalmente indicadores para a volta de sala de aula, a volta presencial. Então, o comitê Covid-19 tem um documento que encaminha todo o protocolo sobre a questão da segurança, da sepsia, da necessidade de distanciamento, da necessidade de medidas que possam reduzir significativamente o acometimento da Covid-19. Então, seguimos a risca, todos esses indicadores, esse protocolo definido pelo Comitê de Prevenção e Combate à Covid, e é claro que a fase na qual os acometimentos estão acontecendo, as mortes estão acontecendo, também é fundamental. E estamos numa fase pior possível, né, e há uma tendência de piora, então, nos próximos dois, um, dois meses, não há possibilidade qualquer dessa volta. Dependendo de como acontecer a vacinação, né, no Brasil, em especial, né, em Mato Grosso, o Comitê Covid, que é um comitê técnico-científico, não é um comitê político, pelo contrário, ele é muito duro, muito franco, muito simples e muito contundente. Esse comitê, ele der indicativos que é possível voltar às aulas presenciais, é possível retornar às atividades administrativas presenciais, a gente, assim, o fará. Mas aqui, eu não posso dizer quando acontecerá, porque isso depende de um parecer do Comitê Técnico-Científico. de prevenção em combate à Covid-19, que é o nosso comitê aqui de combate à Covid-19 da UFMT. E, nesse processo, é claro, a gente já está tomando as medidas, já estamos reservando um orçamento para a compra de suprimentos para excepsia, como álcool em gel. A própria UFMT tem fabricado álcool em gel, o Departamento de Química já produziu em torno de 80 mil litros de álcool em gel, que foi distribuído para várias escolas, vários hospitais, principalmente para hospitais, para os hospitais públicos aqui da região. E foi uma interação da Universidade, do MEC, de empresas do setor privado, o Governo do Estado, alguns municípios também aderiram e ajudaram. E, da mesma forma, conduziremos aí o retorno às atividades presenciais, assim que o Comitê de Prevenção e Combate à Covid nos indicar essa possibilidade e com o processo de asepsia, com o processo de distanciamento, voltando aí primeiro às atividades que possam ser desenvolvidas com menos estudantes em sala ou em ambientes abertos, como, por exemplo, as aulas de campo, as aulas de laboratório, que é um pouco mais restrito, é possível ficar dois, três metros um estudante do outro e, assim, reduzir significativamente a possibilidade do acometimento da Covid-19, porque entendemos que a Constituição é que está certa, todo ser humano tem direito à vida e precisamos fazer de tudo para preservá-lo. Então, esse é o encaminhamento, não apenas meu, mas da Universidade, para a gente poder esperar esse parecer do Comitê de Prevenção e Combate à Covid para que a gente possa fazer essa transição. E aí, o CONCEP e o CONSUNE, que são nossos dois conselhos superiores da nossa autarquia UFMT, montamos um grupo, um comitê, uma comissão para definir como voltaremos e, aí, a partir do Comitê Covid-19, definir também quando voltaremos. e esse comitê, essa comissão está em constante reunião e já, muitos parâmetros já foram desenvolvidos. E, a partir desses parâmetros técnicos e do parecer do comitê, a gente pode fazer tão logo, um encaminhamento de quando vamos voltar e de que forma voltaremos. Obrigado. Bem, bastante coisa interessante aí que trouxe para a gente sobre o possível retorno, né? Acho que falarmos de um retorno ainda está muito cedo, né, professor? A gente ainda tem muita coisa aí para fazer, né, dentro dos cursos, dentro da instituição, para garantir a segurança de todos. Eu sei que muitos, né, estão ansiosos para voltar para dentro da universidade, para estar aqui todos os dias, para ver seus colegas, trocar seus bate-papos, mas a gente também tem que fazer com bastante cautela e muito cuidado para que a gente não tenha ainda mais percas no futuro, né? Eu gostaria só que para encerrar, né, essa fala da participação do nosso reitor, que ele falasse aí para os estudantes que acabaram de ingressar na instituição, semana passada a gente começou um novo semestre, o que que eles podem esperar da UFMT, né? Evandro, que é um ex-aluno, professor, reitor da instituição, tem bastante vivência aqui dentro, o que que ele pode esperar desses próximos quatro anos, cinco anos, dependendo do curso que ele vai estar aqui dentro, né? O que que ele pode esperar dessa instituição? Primeiro, dizer que para mim, que já fui estudante aqui da UFMT, sou regresso do curso de engenharia elétrica, é uma honra poder voltar para a UFMT e mais ainda poder dirigí-la, né? Dirigir, hoje dirigente de uma universidade pública, um dos maiores orçamento do estado de Mato Grosso. E a pergunta primeira que a gente faz, pelo menos eu faço para os estudantes, são perguntas ou feitas por alguém para mim na época, ou que eu gostaria de fazê-las, né? Como, por exemplo, o que é uma universidade? Eu faço uma brincadeira com meus alunos na graduação, que quando eu vejo uma palestra do tipo assim, ó, sistemas neurofuse aplicado à distribuição do setor elétrico para a geração distribuída, eu olho para um tema como esse e digo assim, mas eu sei o que é neurofuse? Não, não sei. Eu sei o que é distribuição? Não, não sei. Eu sei o que é geração distribuída? Não sei. Então, peraí, antes de ir nessa palestra, eu vou buscar saber o que é cada uma dessas palavras para poder, né, tirar o máximo possível dessa palestra, já que está todo mundo dizendo que é importante. e, não diferente, eu acabo aplicando isso praticamente tudo na minha vida. Então, quando eu falo em universidade, primeiro eu pergunto o que é uma universidade? O que eu posso esperar da universidade? Então, como eu disse anteriormente, universidade é colocada como a casa do saber, mas não é uma casa onde está o saber, mas é uma casa onde se busca, se constrói o saber, o conhecimento tecnológico, científico, sem menosprezar o saber popular, porque muitas vezes do saber popular construímos os conhecimentos científicos e tecnológicos. Então, precisamos valorizar as práticas e saberes também, né, populares, a cultura popular, a arte popular, por exemplo. A Universidade Federal de Mato Grosso é uma instituição multidisciplinar, né, de uma formação, como o nome já diz, precisa ser de uma universidade. Então, aqui, o que precisamos? Precisamos aproveitar todos os espaços, todas as áreas do conhecimento, porque, não pense você que eu, sendo engenheiro, eu não tenha que ler algo sobre filosofia, né, tenha que ler A República de Platão, T.E.T. de Platão, Ética de Aristóteles ou qualquer outro livro que não tem nada a ver com a minha área, aparentemente. Pelo contrário, tem tudo a ver. Então, se a gente for ver, por exemplo, a história do conhecimento ocidental, a história da filosofia que começa lá dos pré-socráticos, onde tem um tal de Tales de Mileto, como se dizem, ele tem tudo a ver com a minha área de engenharia elétrica. Quando se fala lá em Demócrito, pré-socrático, ele tem tudo a ver com a minha área também de engenharia elétrica. Então, muitas vezes, a gente entende que os conhecimentos, eles estão todos dissociados, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não preciso disso, eu não vou precisar daquilo, é o primeiro passo para que a gente cometa um erro que lá na frente a gente pode se arrepender. Então, eu não sei como eu vou trabalhar, como eu vou estar daqui 10, 20, 30 anos. Então, tudo que eu puder aproveitar para absorver de conhecimento, de saber, de prática na universidade, eu preciso aproveitar agora, o mais rápido possível. Então, se a gente puder ter aulas em todas as áreas, na área das artes, da linguagem, das ciências sociais, humanas, das ciências sociais, humanas aplicadas, se a gente puder ter uma noção de cidadania nas aulas de direito, nas aulas de cálculo, de estatística, aí tem o Anderson aqui, mostrando que estatística está em tudo, é muito raro. E hoje, por exemplo, a gente fala em Big Data, Big Data, computação científica, a gente fala, mas o que eu tenho que aprender estatística? É tudo. Se não aprender estatística, não vai aprender Big Data até nunca. Então, a gente tem que estar sempre disposto a aprender, sempre aberto a aprender, a dialogar, ao contraditório, principalmente, porque a gente tem uma tendência de querer conversar com pessoas que concordam com tudo que a gente fala. E, nesse caso, nem sempre a gente tem muito a evoluir. Às vezes, eu acredito que a gente tem mais a avançar, mais a descobrir quando a gente conversa com alguém que discorda veementemente, diametralmente, do nosso ponto de vista, da nossa posição técnica, científica, política, porque aí a gente consegue ver o contraponto, consegue ver o contraditório. E o próprio direito já coloca isso, que não há justiça sem o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, a universidade, nessa infinita possibilidade de conhecimentos, de práticas, de relacionamento, a gente começa a construir aqui o que a gente espera aplicar no futuro, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, para os ingressantes, primeiro é, a primeira pergunta é, o que é a universidade? O que ela pode me oferecer? O que é ensino? O que é pesquisa? O que é extensão? O que é cultura? O que é arte? Então, uma das principais funções da universidade, parafraseando ou imitando Sócrates lá naquelas referências como a República, ele faz perguntas, e as perguntas acabam movendo a curiosidade, movendo a intenção da busca, movendo a possibilidade do conhecimento, do desenvolvimento científico, tecnológico, social e principalmente humano. Então, aproveite tudo aquilo que a UFMT possa dar. Coral, orquestra, aula de música, a parte de desporto, no processo de educação física, por exemplo, não apenas revitalizando a possibilidade de um avanço intelectual, mas físico também. Então, a UFMT nos dá todas essas oportunidades, não só a UFMT, todas as universidades, principalmente as públicas, nos dá todas essas possibilidades de aprendizado, de busca e de construção como ser humano, como cidadão. Então, um estudante que entra dentro de uma universidade, pode ser a UFMT, pode ser outra, mas, como a gente está falando da UFMT, quem vem para a UFMT tem muito a vivenciar aqui dentro. a gente brinca muito com os alunos, olha, vai conhecer os outros cursos, nem que seja para trocar uma conversa, para achar uma namorada, alguma coisa assim, mas vai lá conhecer outro curso, vê o que ele tem de diferente, o que você pode aproveitar. E a gente percebe que muitos estudantes vivem a universidade, participam da universidade, que a gente tem o tripé, ensino, pesquisa e extensão, vivenciam isso durante o seu estado aqui dentro. eles participam das atividades dentro de sala de aula, fora da sala de aula, em grupos de pesquisa, grupos PET, então tem uma vivência muito rica, e isso vai refletir depois que ele sai de dentro da instituição. Semana passada a gente teve um evento que foi a Semana da Estatística, é o curso que eu estou vinculado dentro da instituição, e a gente trouxe dois alunos para falar qual era a experiência deles, hoje enquanto pessoas que estão trabalhando no mercado que está super aquecido para essa área de estatística, essa área de dados, eles falaram que o maior desafio que eles enfrentam hoje é ter que conversar com pessoas de outras áreas, é viver em equipe multidisciplinar, porque eles, enquanto estatísticos, eles não fazem tudo sozinhos, eles não conseguem fazer tudo sozinhos, então eu acho que é essa vivência que o estudante tem que ter quando ele está aqui dentro, ele aproveitar para conhecer outras áreas, para dialogar com outras áreas, a gente escuta muito aluno às vezes no primeiro semestre falar assim, ah, eu estou no curso, eu estou fazendo filosofia porque eu não gosto de matemática, eu estou fazendo matemática porque eu não gosto de português, e aí você vai ver que durante o curso você vai precisar dessas matérias, e quando você se formar você também vai precisar dessas matérias, você vai precisar desses conhecimentos para exercer a sua atividade, então quando a gente entra dentro de um curso de graduação, a gente percebe que o mundo do curso de graduação ele é muito rico e muito superior àquilo que a gente imaginava, eu falo que eu sou formado em matemática, quando eu entrei em matemática eu não imaginava do que era um curso de matemática, e depois a gente vai ver que a gente tem muita coisa a aprender, principalmente quando a gente tem essa relação com as outras áreas, então esse evento, uma das ideias é essa, trazer a diversidade da universidade, mostrar que a gente tem várias áreas, amanhã, principalmente na período da tarde que vai ser as rodas de conversa com os cursos de graduação, laboratórios e projetos de extensão, quem tiver a oportunidade de participar vai ver a diversidade que a gente tem aqui, a gente tem 43 cursos de graduação participando dessas rodas de conversa, onde a gente tem desde a filosofia, a medicina veterinária, jornalismo, participando dessa roda de conversa, então o que eles têm para mostrar para vocês, então espero que todos possam aproveitar bem esse evento, quero agradecer a participação do nosso reitor, passar a palavra aqui para as considerações finais dele. Uma outra questão também que a gente, que eu esqueci de falar, a beleza que é a universidade pública é que ela não é regida por um reitor, ela é regida por colegiados, pelo coletivo, é um exercício democrático, então tudo na universidade não tem alguém que decide, alguém que manda, seja pela lei que cria a universidade ou pelo próprio estatuto, quem delibera, isto é, quem define o que vai acontecer são, é o coletivo, são os órgãos colegiados, e nós temos um conselho que cuida do patrimônio, chamado conselho diretor, nós temos um conselho que delibera a respeito de questões administrativas, financeiras, orçamentárias, de pessoal, que é chamado CONSUNE ou conselho universitário, nós temos o conselho de ensino, pesquisa e extensão, também chamado de CONCEP, que delibera sobre as políticas e as ações do ensino, da pesquisa e da extensão, então nessa beleza a gente consegue com que técnicos, professores e estudantes discutam, exerçam, vamos dizer assim, a prática democrática e a partir daí defina como nós vamos trabalhar, da qual a gente não pode negar nas instâncias colegiadas, então a grande questão bastante importante em dizer de uma universidade pública, uma universidade federal, é que quem delibera são os conselhos da qual, do conselho superior não cabe recurso dentro da universidade, pode até a justiça se o juiz mandar a universidade cumpre necessariamente, mas aqui dentro quem define no curso é o colegiado do curso, quem define na direção da faculdade é a congregação da faculdade e no nível superior o conselho de ensino, pesquisa e extensão, o conselho universitário e o conselho diretor. Além disso, é claro, nós temos várias regras, várias questões normativas, vários regimentos que a gente precisa estar sempre observando que foi construído também coletivamente. para os ingressantes é importante algumas informações operacionais, como por exemplo acessar o SIGA, nesse caso é importante buscar o coordenador e ele sabe o caminho, as ferramentas, os links para nos ajudar a aprender a trabalhar por exemplo no SIGA, que é o sistema de gestão acadêmica. Nós temos aí também aproveitamento de estudos, passe do estudante, embora a gente não está com atividade presencial, mas para retirar um passe também a gente precisa do histórico escolar, precisa de alguns documentos e é interessante. E agora a gente criou também o WICUFMT, é só digitar WICUFMT que a gente vai lá na UFMT e busca um monte de FAQ, de perguntas e respostas para que a gente não perca muito tempo. Então através do celular é só acessar o WICUFMT, entrar e lá tem algumas perguntas e respostas que podem nos ajudar com essas questões operacionais bastante simples. Nós temos também várias oportunidades, principalmente para os estudantes que vêm de escola pública ou até mesmo aquele que vem de escola particular, mas é considerado alguém com vulnerabilidade socioeconômica, isto é, tem uma renda per capita familiar menor que um salário e meio, também pode pleitear bolsas, pode pleitear auxílios, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio permanência do estudante aqui, onde nós temos aqui psicólogos, assistentes sociais, que faz toda a triagem, faz todo o estudo, e é encaminhado. Para aqueles que estão ingressando agora, nós temos o PAI, que é o Programa de Atendimento Imediato, então, aí é procurar a PRAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, para que a gente possa ter essas informações. Então, os canais é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e a coordenação de curso e a direção do Instituto Faculdade. Então, nós temos também a possibilidade de ingressar, por exemplo, num grupo de pesquisa, pleitear uma Bolsa de Iniciação Científica, podemos também, no segundo, no terceiro semestre, pleitear a possibilidade de ajudar os colegas do semestre passado, nas disciplinas do primeiro semestre, através do programa de monitoria. E aí, nós temos vários outros programas de auxílio, de auxílio à permanência, de auxílio a eventos. Nós temos a possibilidade também de trabalhar na inovação tecnológica e aí podemos pleitear as Bolsas de PIBIT, de Pesquisa e Inovação Tecnológica, a questão da internacionalização e da mobilidade entre universidades brasileiras e estrangeiras. Então, temos uma universalidade de propostas, principalmente na área de assistência estudantil. E, é claro, também nós temos regras, então, é importante o estudante saber as regras da UFMT, como não pode faltar mais de 75%, mas essa regra já foi flexibilizada porque agora o ensino não é presencial, não é síncrono, tem muitos assíncronos, mas as atividades precisam ser feitas. Então, nós temos também vários outros tipos de regime legalmente constituído, por exemplo, pessoas que estão gestantes, que vão ter alguma licença por problema de saúde, por exemplo. Então, nós temos normas para todas essas questões e aí a gente precisa procurar o professor, se não for possível, se não tivesse a informação, o coordenador de curso, o diretor do instituto de faculdade, a pró-reitoria de assistência estudantil, a pró-reitoria de ensino de graduação, todas elas estão aí à disposição para esse suporte para os estudantes. e agradecer aqui o professor Anderson, em nome dele, agradecer e parabenizar todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para que esse evento pudesse ser possível. obrigado, bem-vindos ao UFMT, uma boa tarde. agradecemos a sua participação, professor, e a direção aí, dessa instituição, é muito importante a gente ter essa parceria da reitoria junto com a gente, acho que isso só tem, a gente só tem a somar, só tem a crescenda mais a nossa UFMT. vou passar só mais alguns recados aqui, para a gente, então a gente teve agora a abertura, agora vão ser divididas em três salas distintas, então uma sala vai estar sendo a apresentação do campus Cuiabá, outra sala vai ter a apresentação do campus Sinop, e outra vai ter uma apresentação do campus do Araguaia, então encerrando essa atividade, vocês escolham qual a atividade que vocês querem assistir, também fazer a propaganda de um evento, outro evento que nós vamos ter agora no mês de julho, que é a Maratona de Inovação, Maratona de Inovação, também promovida pelo projeto Ciência, Tecnologia e Sociedade, também fazendo parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e tem como tema Bebidas, Alimentos, Inteligência Artificial, então quem tiver interesse em participar, quem nunca participou de uma Maratona de Inovação, essa é uma oportunidade muito grande, ela é voltada para qualquer pessoa, pode ser um estudante de ensino médio, pode ser um estudante de pós-graduação, pode ser um profissional que esteja no mercado e que tenha interesse nessas áreas, quem tiver mais interesse, que quiser saber um pouquinho mais sobre essa Maratona de Inovação, pode dar uma olhadinha no Instagram do nosso projeto, snct.ufmt, ou acessar o site da Maratona de Inovação, www.maratonadeinovação.ufmt.com e vai ser um momento também bem interessante para quem nunca participou de nada de inovação, entender um pouquinho o que quer dizer isso, o que quer dizer você ter uma inovação. Então a gente encerra aqui a nossa abertura, espero que todos tenham um ótimo evento. e aí e aí